Bom, gente, chegamos ao final desta edição do seu programa Colinas em Foco. Amanhã, terça-feira, feriadão, feriadaço, feriado nacional, né? A gente vai estar com a programação nacional. E a gente volta na quarta-feira, aí sim, definitivo, com mais um Colinas em Foco pra você. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Onde quero que você esteja, muito obrigado pelo carinho. Pra todos vocês que participaram direto ou indiretamente aqui, vocês que mandaram os seus comentários, o meu muito obrigado. Espero tê-los sempre conosco e espero que você que está aí nos assistindo queira só somar, né? Nunca queira denegrir, nunca queira puxar tapete, nunca queira derrubar, viu? Porque faz parte, é o dia a dia, mas é assim mesmo. Isso são coisas que acontecem e tem mais Deus pra dar do que o capeta pra tirar, né? Tchau, um grande abraço, até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. É um ato de...